Com gemidos que palavras não podem explicar Ele leva ao Pai as minhas intercessões Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações Ele ouve o gemido do meu coração Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver Sem sentir a Tua presença no meu ser Sou eterno, sou eterno dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui E quero Teu poder Aleluia, declara isso Ainda que pra Te servir Jesus, eu tenho que chorar Te servirei porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa-me Porque às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas meus olhos vêm olhar Como sinal que Tu estás Neste lugar Oh Jesus, eu Te confesso, não dá pra viver Sem sentir a Tua presença no meu ser Sem sentir a Tua presença no meu ser Pra te servir Pra te servir Porque às vezes não consigo nem falar Porque às vezes não consigo nem falar Se você puder Se você puder, fecha os olhos Se você puder, fecha os olhos Levante a mão direita pro céu e diga Ainda que pra te servir Jesus, eu tenho a Deus Sofrer contigo é bem melhor Do que errar Perdoa-me Aleluia Logo as lágrimas Meus olhos Vem molhar Diga bem bonito isso Como se dá O que tu estás Neste lugar Neste lugar Ele está aqui com a gente No, no, no